Outros setores também, inclusive um contrato está bem tabulado entre o governo do estado e a gráfica alvorada para aquisição de livros paradidáticos. Passado cerca de um ano de defalmação da primeira fase, teve a segunda fase, a Fazendas de Lama, onde a investigação migrou pelo foco da lavagem de dinheiro. Se notou que havia também lavagem de dinheiro na investigação, com a utilização pelos membros da organização criminosa de familiares e de empresas para ocultação e dissimulação do capital, oriundo das práticas delitosas. Nessa fase houve a simulação de contratos de aquisição de máquinas, de deslocação de máquinas para fazer estradas por parte da empresa JBS, das empresas Aze e Protec, e de outras que também pagavam propina, simulando o aluguel de máquinas. Também havia transações, empréstimos, que acabavam não sendo quitados e que no fim eram lavados na compra de propriedades rurais. Posteriormente, tivemos a terceira fase da operação, que chamou a Regiões de Lama, que quando a gente percebeu que estava havendo uma dilapidação e uma ocultação do patrimônio por parte da organização criminosa. E a análise do material da segunda fase e da terceira fase redondou na quarta fase, que foi em maio desse ano, onde se chegou a... havia uma nova modalidade criminosa já descoberta, que eram as propinas pagas pela JBS em troca de benefícios fiscais. Essas propinas eram pagas por meio das locações fictícias, de repassas de valores a empresas e de doações oficiais de campanha. E nós entendíamos naquele momento da deflagração da quarta fase que o André Kansi seria o operador do esquema, e isso foi divulgado quando da quarta fase. A gráfica alvorada também foi investigada naquela fase e também a aquisição irregular de ídolos. E se chegou também numa negociação não convencional da empresa Águas Guariroba com a Proteco pela aquisição de uma estação de tratamento que deu um lucro para a Proteco de um milhão, adquirida a estação de tratamento em um dia por um valor e revendida para Águas Guariroba um dia depois por mais de um milhão. Um milhão a mais. E isso tudo rebundou até esse momento, e aí eu conversei com o procurador que está encarregado da lana asfáltica.